Conheçam agora o setor dos moleques O cabuloso, a mais intelectão Nem melhor, nem pior, o diferenciar Respeita o preço, eu sou o dono do caníboa Foi nascer todos moleque onde tudo começou Oriçado, cabuloso, querendo fazer amor No quarto com as amiguinha, dois pra dois tudo acontece Convoquei o mano ali, teletravial, peste Vários socos na costela, aspirão e a gama e peste Vários socos na costela, aspirão e a gama e peste Vem, vem neném, na aula de ilusão eu tirei a nota cem Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém É no setor dos moleque onde tudo acontece Fica tranquilinha mãe que a tropa essa é estresse Foi um dia inesquecível, meu bonde tá pesado A BM já sente espaço com o suco apestalhado Tamo pronto pra missão, hoje vai ser cem perdão Vamo fazer o resgate na mulher dos alemão Atravessamo as divisa, enquadramo as danada Vem, vem neném, na aula de ilusão eu tirei a nota cem Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém Vem, com DNA, maldito instinto de canibal Avistou a tropa de longe, ficaram passando mal Se escapado dá com sorte, ficou tom da tua Me engolve, matem mais que português Tu vai conhecer com nove, um cinco, um três, dá oito Dividindo, dá um quatro, troco o R pelo T E vem conhecer meu quarto, a princesa tá danada Evoluiu, tá sem vergonha Amei conhecer você, mas no setor é nós que nada Vem, vem neném, na aula de ilusão eu tirei a nota cem Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém Conta, conta dos plaquetes sem, dentro de um citroen Com estrala de dedos conquistei tua neném No baile muito louco, ninguém é de ninguém Calma minha princesa que tu és minha refém Desce mais o whisky que ela fica maluca Larga de besteira, já armei minha arapuca E na suíta é certo, o famoso aturou surta Respeito, prêm Vem, vem neném, na aula de ilusão eu tirei a nota cem Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém Vem, vem neném, vem neném, na aula de ilusão eu tirei a nota cem Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém Vem, vem neném, no setor dos moleque onde ninguém é de ninguém